Eu sou o cara sério agora. Tá bom. E vai aí, comenta um pouquinho sobre a visão de vocês aqui da cooperativa de Pronova em relação ao Fairtrade. Nós, quando começamos a montar esse trabalho nosso na cooperativa, nós tínhamos um foco, porque a nossa cooperativa, a base dela, são agricultores pequenos. Agricultores que têm áreas de café em todos os dias de 8 a 10, até de tarde de café. Então, andei pelo mundo afora, conversei com muita gente para poder escolher qual o melhor caminho a ser notado para que ele pudesse encontrar respostas para as nossas dúvidas. E no caso de café, ou seja, onde encontrar mercado para os nossos produtos. E nós percebemos, na política do Fairtrade, a grande alternativa nossa, ou seja, o caminho a ser seguido para encontrar essas respostas, essas opções de mercado. E andando pelo mundo afora, visitando a América Central, visitando feiras dos Estados Unidos e Europa, nós percebemos que o Fairtrade, naquele momento, tinha uma péssima imagem, em função de ser um... tinha um conceito que era para pequeno, era para coitado, para um povo desorganizado, que não tinha nenhum mecanismo. Isso é um preconceito. Do Fairtrade para com os grandes e dos grandes para o Fairtrade. O que nós fizemos foi voltar para casa, voltar para a nossa cooperativa, e perceber que se nós montássemos um Fairtrade dentro dos parâmetros modernos, de raciabilidade, sustentabilidade, de organização, de controle interno, nós poderíamos fazer a nossa diferença. Resultado disso, nós nos certificamos pro... Ou seja, podemos comercializar Fairtrade pelo mundo afora, e nós hoje somos a primeira cooperativa do mundo, Fairtrade, que trabalha com ferramentas de código de produto, raciabilidade, com código de ética. O tanto que agora a Florentia Nacional está reproduzindo e topiando para todas as cooperativas esse nosso modelo. Ou seja, nós apostamos e acreditamos que podemos ser pequenos, podemos ser simples, agora temos que ser organizados, temos que usar as ferramentas modernas de gestão, tanto as administrativas quanto também as aulas sociais. Ok, obrigado.